Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu te ensino a preparar uma receita fenomenal de rosquinha aquela rosquinha que a gente mergulha na calda, passa no coco e ela fica com um resultado sensacional a receita de hoje nós não vamos fazer ela frita, mas se você preferir pode fritar também nós vamos fazer ela ao forno, assadinha é uma receita perfeita para o café da manhã ou então para servir como lanche da tarde vamos deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje, combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui, são poucos ingredientes, é uma receita um pouquinho diferente daquela rosquinha tradicional e fica deliciosa demais a parte da calda nós só passamos quando a rosquinha já está assada, que aí a gente passa também no coquinho ralado, tá bom? vamos aqui para a massa, tenho meia xícara de chá de açúcar, esse daqui é o cristal adiciono 4 ovos, não se preocupa que não fica com cheiro de ovo, viu? aí vou misturar esses dois ingredientes aqui mistura, mistura essa receita não é feita com fermento biológico, é feita com fermento químico, fermento para bolos, sabe? aí eu venho adicionando a farinha de trigo 3 xícaras de chá e meia no total, mas eu gosto sempre colocando aos poucos para ir sentindo o ponto, já já entra a manteiga e os demais ingredientes mas vamos aqui, já iniciando com a farinha de trigo vou mostrando tudo direitinho para vocês lembrando, a farinha de trigo que eu uso é a tradicional, aquela que não tem o fermento e vamos colocando aos pouquinhos aqui ó, já envolvi aquela farinha que eu tinha colocado entro então com duas colheres bem cheias de manteiga aqui é manteiga, mas pode ser margarina, tá? aí pode ser nesse pontinho de pomada, não precisa estar derretida não essa rosquinha é rosquinha de trigo mesmo nós vamos dar de sabor o coco, mas é só na finalização então a massa, se você quiser adicionar alguma essência, pode ficar à vontade venho com mais farinha de trigo lembrando que eu separei 3 xícaras de chá e meia nesse momento aqui eu já entro com uma colher de sopa de fermento químico fermento em pó para bolos e vamos envolver aí aqui ela vai ficar pesadinha, a gente dá o ponto na mão e se precisar, pode adicionar um pouquinho de leite eu vou mostrando para vocês aqui já chegou no ponto da massa olha só não coloquei as 3 xícaras de chá e meia completa sobrou um pouquinho, então é aproximadamente faz como o Gabi sempre fala adiciona a farinha de trigo aos poucos porque vai depender um pouco da umidade que está essa farinha do tamanho dos ovos que vocês utilizarem, entendeu? então é bom vocês terem essa noção de colocando aos poucos a massa você não precisa deixar descansando em crescer como eu falei para vocês é aquele tipo de rosquinha de vó, sabe? de trigo bem fácil e simples e essa receita, na hora que você atinge o ponto da massa nós já vamos poder trabalhar ela o ponto é esse, ela fica uma massa que desgruda das mãos e claro, você consegue modelar para a gente poder fazer as rosquinhas de trigo lembrando, se quiser colocar alguma essência pode ficar à vontade de repente se você quiser colocar raspas de limão raspas de laranja um limãozinho as raspas de limãozinho é ciliano pode colocar e você finaliza no lugar da caldinha e coco você finaliza com caldinha e açúcar refinado, tá bom? dicas para vocês agora então eu vou tirar daqui e vou começar a modelar e mostrar para vocês como que eu vou modelar é uma massa muito boa de trabalhar aqui eu estou utilizando uma porção de 60 gramas aí como é que nós vamos modelar? vou esticar ela aqui um pouquinho pode modelar do formato que vocês quiserem do jeitinho que vocês quiserem não tem regra em relação a isso só tem a criatividade de vocês para vocês montarem a rosquinha do jeitinho que vocês quiserem fiz essa tirinha eu vou segurar aqui uma ponta vou torcendo a outra tá vendo? e aqui eu seguro e ela já vai dando meio que a voltinha certo? rodou o gabis pega e fecha ó aí eu faço essa rosquinha trançadinha vou repetir o processo por toda a quantidade de massa que eu tenho vou fazer todas assim não precisa deixar crescendo como eu falei para vocês usamos o fermento para bolo e a dica super importante é não deixa descoberto para não ressecar no tempo ambiente enquanto você prepara todas as unidades deixe sempre cobertinho com um pano úmido para não ressecar tá bom? vou repetir o processo agora aqui que eu terminei de fazer todas me renderam 14 unidades né? eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos 25 fica de olho para não queimar tá? ficou douradinho deu aquele douradinho por baixo já está ótimo é retirar do forno para a gente dar continuidade já enquanto ela vai assando nós já vamos estar preparando a caldinha bora lá a calda de açúcar gente é a coisa mais fácil do mundo você vai colocar em uma panela uma xícara de chá de açúcar pode ser qualquer açúcar tá? e 700 ml de água aí novamente aquilo que eu falo para vocês se quiser colocar alguma essência aqui pode ficar à vontade acende em fogo alto vamos aguardar esse açúcar dissolver assim que ele dissolver que começar aquele dá tipo a fervidinha marca 3 minutos aqui e desliga eu mostro para vocês vamos aguardar esse açúcar dissolver bem para formar a caldinha de açúcar que a gente embebeda a rosquinha aqui para ela pegar um pouco dessa umidade fica molhadinha olha pessoal que eu falei para vocês o açúcar dissolveu começou a subir as borbulinhas de levantar a fervura aí aqui você marca 3 minutinhos só e desliga o fogo aqui o intuito não é deixar secada como se fosse um caramelo engrossar nada disso é uma caldinha mesmo para deixar a rosquinha ela mais úmida e mais suculenta tá bom? então aqui eu vou deixar os 3 minutinhos e desligo aguardando as rosquinhas terminarem de assar aqui a caldinha ela já esfriou ó tá vendo? o que é que nós vamos fazer? você pega a rosquinha ó ela fica bem sequinha quando sai do forno ó douradinha vai colocar ela aqui dentro não é só para colocar e tirar não se preocupe pode ir colocando você vê que ela dá uma crescidinha né? quando ela assa não muito mas cresce um pouco aqui na minha panela cabe de 4 acho que cabe até mais uma cabe de 5 por vez aqui a gente vai deixar ó um instantinho um minutinho ela curtindo bem essa caldinha que é para ela umedecer a rosquinha tá? então pode deixar aqui um minutinho para ela pegar bastante caldinha e ficar bem gostoso depois aqui de um minutinho um minutinho dois na calda ó você escorre o excesso tá vendo? pega um pratinho com o coco ralado ó deixa eu aproximar aqui de vocês e joga a rosquinha aqui não tem segredo ela vai grudar o coco com facilidade por conta da nossa calda e fica aquela rosquinha incrível ó aproximar mais tá vendo? ó fica aquela rosquinha bem gostosa rosquinha de trigo que tua avó faz fazia para você é essa receita simples mesmo e sensacional resultado aí agora eu vou fazer esse processo com todas de escorrer ó o excesso novamente ó joga aqui dentro e cobre com coco fica fica uma coisinha tão simples e tão gostosa que vocês vão fazer sempre aí na casa de vocês ó então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje essa rosquinha ela é sutil o doce ele não é gritante é bem sutil mesmo é perfeito para acompanhar um cafezinho da manhã então um cafezinho da tarde é aquela receita vamos dizer assim é um pãozinho francês aquela receita sutil ó você consegue tal soltando ela tem um cocozinho por fora como eu falei para vocês o doce dela não é grande é sutil e o sabor dela é uma rosquinha de trigo se você quiser saborizar com alguma essência raspões de limão de laranja fique à vontade ela assim de trigo para acompanhar um cafezinho é bom demais ó muito bom é uma receita bem simplesinha vale a pena fazer na casa de vocês só tenho isso a dizer faz pega uma xícara de café não vai comer porco também não porque como ela só é de trigo você vai sentar lá pega um cafezinho ou então café com leite acompanha seu rosquinha você verá aí que vai fazer sucesso beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau